Passo agora a palavra ao professor Mário Gomes Shapiro, que vai falar sobre Estado e Mercado no Financiamento do Desenvolvimento. Professor Mário Gomes. Muito obrigado, Manuel. Boa tarde a todos vocês. Queria inicialmente agradecer a esse convite, na pessoa do ministro Ricardo Lewandowski, que, uma informação curiosa, foi meu primeiro orientador. Meu primeiro trabalho científico foi uma iniciação científica quando eu estava no terceiro ano da faculdade e o ministro Lewandowski, meu professor, foi meu orientador. Estou muito feliz de estar aqui hoje como professor. E agradecer também ao Marcelo Martins Guerra por essa iniciativa super importante de discutir esses assuntos relacionados a direito, economia e desenvolvimento, que importam não só ao judiciário, mas acho que para pesquisadores e formuladores de política pública como um todo. antes de começar, queria só fazer uma... Fiquei muito interessado com a sua apresentação, Luciano. Estava me lembrando aqui, outro dia eu almocei, como faço quase todos os dias, com meu amigo Bruno Salama, no restaurante dos professores da AGV, e nós encontramos um outro professor, que é um advogado. E nós perguntamos a ele como é que está aí a sua vida, ele é um advogado tributarista, se não me engano. Ele falou, nossa, está muito atribulado, tive que fazer um convênio com uma gráfica, porque tamanho e volume das ações que eu estou propondo aqui, as ações são repetitivas, eu tive que fazer um convênio com uma gráfica para conseguir, ao que eu e o Bruno reagimos quase juntos, falando, poxa, mas não tinha condição de entrar com uma ação só e ter uma decisão para todas, alguma coisa, né? Ele respondeu, obviamente, mais racional do que nós dois, bom, mas assim vocês me quebram, né? Eu ganho dinheiro com o volume de ações que eu entre. Então, isso me lembrou exatamente um dos seus elementos aqui de análise, era essa figura do demandante que ganha por ação, né? Muito bem, meus caros, obrigado pela presença de vocês, estarem aqui para ouvir as minhas considerações. Eu vou mudar radicalmente o tema, né? Eu vou falar pouquíssimo sobre o judiciário, eu vou falar sobre um outro assunto totalmente diferente, bastante árido, difícil, mas acho que, particularmente, me parece ser um assunto interessante, que é como se financia o desenvolvimento, né? Como os países financiam o seu desenvolvimento. Nessa minha apresentação, de fato, esse microfone é para ministros, né? Essa minha apresentação eu vou organizá-la da seguinte maneira, né? Eu vou tentar responder três grandes perguntas. A primeira delas é, afinal, onde se localiza esse debate? Quer dizer, estou aqui tentando discutir estado e mercado no financiamento do desenvolvimento. Meu grande argumento é que os países se organizam de maneiras diferentes para financiar suas atividades de desenvolvimento. E, para justamente discutir esse ponto, a primeira grande questão que eu quero responder é, onde se localiza esse debate? Quer dizer, o que isso tem a ver com a discussão que vocês estão vendo aqui de manhã? Viram aqui de manhã, então, vamos ver agora de tarde, direito à economia. A segunda grande questão que decorre dessa é, por que, afinal de contas, as instituições importam? E que instituições são essas que importam? Essa segunda pergunta, ela decorre da primeira. Isso vai ficar claro já já. E a terceira questão é, o que o direito tem a ver com isso? Qual é a agenda que um debate de direito à economia e financiamento, que a agenda se constitui no direito para debater direito à economia e financiamento? Então, muito bem, começando pela primeira das questões guias, só um parênteses, eu vou apresentar já já os slides. Praticamente não tem texto dos meus slides, só tem figuras, mas não se animem, porque são gráficos, não são figuras. Mas complementam aqui as minhas colocações. Muito bem, onde se localiza esse debate que eu quero fazer aqui com vocês? Quando a gente pensa em direito à economia, a gente pode formular ou endereçar esse debate de direito à economia pelo viés da nova economia institucional, que é um campo de estudos bastante importante na economia hoje, mas que dialoga muito proximamente com o direito à economia, porque envolve a relação entre instituições e economia. E no campo da nova economia institucional, nós podemos identificar dois grandes braços, duas grandes agendas de pesquisa. Uma protagonizada pelo Oliver Williamson e a outra protagonizada pelo Douglas North. Qual é a agenda do Oliver Williamson? é discutir basicamente a relação entre instituições e atividades econômicas. A sua grande pergunta é quais estruturas de governança são mais eficientes para cada estrutura negocial. Quando é melhor fazer um contrato? Quando é melhor fazer uma sociedade? Quando é melhor estabelecer laços de governança corporativa complexos? Quando não? Ou seja, está preocupado basicamente com qual estrutura de governança é mais adequado para cada transação. Isso é basicamente o que está por trás de um slide, por exemplo, que o Porto colocou aqui de manhã sobre custos de transação. A resposta para qual estrutura de governança é mais eficiente para cada transação vai ser, em boa parte, respondida pela questão dos custos de transação. Quanto maior for o custo de transação da transação, mais complexa tem que ser a sua estrutura de governança. Um outro braço da nova economia institucional está menos preocupado em discutir as relações entre transações e estruturas de governança, entre qual contrato é mais adequado para cada transação ou qual governança corporativa é mais adequada para cada sociedade, menos interessado nisso e mais interessado em pensar como os países organizam os seus arranjos institucionais? Por que a Inglaterra foi mais bem sucedida do que a Espanha? Essa foi a pergunta que o Douglas North colocou. Em que medida a defesa de direitos de propriedade, o enforcement das leis, o funcionamento do judiciário, ou seja, o macroambiente institucional, em que medida esse macroambiente institucional importa para a economia e para o desenvolvimento? Isso dialoga também com uma questão que o Porto colocou aqui de manhã sobre qual o papel das instituições e por que os países são melhor ou pior ou mais bem ou menos bem sucedidos na sua trajetória de desenvolvimento. Portanto, voltando a essa minha primeira questão, onde se localiza essa minha exposição de agora? Dentro dessa grande caixa da nova economia institucional, que a gente pode dividir aqui rudimentarmente entre a microanálise institucional williamsoniana, que é contratos e transações, ou estruturas de governança e transações, e a macroestrutura institucional, ou seja, os arranjos institucionais e o desenvolvimento, esse meu debate se insere nesse segundo braço. O que eu estou preocupado aqui? Não estou exatamente preocupado em saber qual contrato é mais adequado para cada transação, mas como funcionam arranjos institucionais de países? Em particular, como funcionam arranjos institucionais que organizam os sistemas financeiros de países? Isso me remete, então, à minha segunda questão. Muito bem, se eu estou assumindo aqui que as instituições são um elemento relevante na análise das questões econômicas, e estou dividindo essa relação de implicação entre instituições e análises econômicas em dois braços, me localizando no segundo, o da macroanálise institucional, que está preocupada com os arranjos dos países, a minha pergunta seguinte é, ora, mas que instituições são essas? Do que você está falando quando você fala de instituição? Por que as instituições, então, importam? Por que você está preocupado com instituições? Afinal de contas, não só você, Mário, mas vocês, economistas, vocês preocupados com o direito à economia, e que instituições são essas que preocupam vocês? Basicamente, essa preocupação decorre de um diagnóstico de que, sim, as instituições importam. Países que são capazes de definir boas instituições têm tido um melhor resultado econômico. Então, voltando àquela questão, por que a Espanha teve um resultado mais positivo do que... Desculpa, por que a Inglaterra teve um resultado mais positivo do que a Espanha? Ora, porque ela definiu melhor as instituições que regem o seu ambiente econômico, as suas macroinstituições. E essa resposta de que as instituições importam conduziu boa parte dos debates dos anos 90 e impulsionou uma agenda muito ativa de reformas em diversos países do mundo, no sentido de qualificar as suas instituições. Instituições multilaterais, como o Banco Mundial, por exemplo, inverteram a sua taxa de desembolso, o seu alvo de desembolso, deixando de financiar as obras de infraestrutura, que caracterizaram a sua intervenção desde a conferência de Bretton Woods, e passaram a investir, por exemplo, na qualificação destas macroinstituições que coordenam os países. Qual foi o diagnóstico que veio em seguida aos anos 90? O de que, embora as instituições de fato importem, não há tanta clareza de que há um pacote correto ou um pacote único de instituições. A ideia de que há boas práticas e um cardápio encerrado, fechado, de instituições a serem recomendadas foi enfraquecida ao longo dos anos 2000. E eu chego aqui hoje para vocês, então, começo essa exposição apresentando essa questão. Onde se localiza esse debate? Se localiza, portanto, na análise das macroinstituições, e eu pergunto em seguida que instituições são essas e apresento esse diagnóstico confuso, dizendo, olha, as instituições importam, mas eu não sei quais são elas. Isso tudo para dizer a vocês que as instituições importam, mas o que importa, na verdade, é a capacidade dos países produzirem a sua diversidade institucional. Então, a literatura mais preeminente hoje, Direito e Desenvolvimento, tem sido bastante enfática em mostrar que, estou me remetendo mais uma vez aqui à palestra do Porto de manhã, que coloca isso no começo da sua apresentação, as instituições importam, mas importa principalmente a capacidade de desenhar arranjos alternativos correspondentes à realidade dos países. Feito esse grande preâmbulo, eu vou, então, iniciar aqui o meu, quase que o meu estudo de caso sobre essa discussão institucional no sistema financeiro, tentando, basicamente, argumentar a vocês o seguinte, estou olhando para as macroinstituições e vou sustentar que há uma variedade de cardápios possíveis para se organizar estas macroinstituições, de tal forma que não há necessariamente um único cardápio correto a ser formatado pelos países. Se vocês olham para a forma como os países organizam seus sistemas financeiros, vocês vão reparar que há uma diversidade de possibilidades. Então, por exemplo, países de tradição anglo-saxã, como a Inglaterra ou os Estados Unidos, costumam organizar os seus sistemas financeiros dando bastante importância ao mercado de capitais. Países como o Japão ou a Alemanha, que se desenvolveram um pouco depois, contaram, estou aqui, estou fazendo, quando eu digo, deram bastante importância, estou aqui bastante preocupado com o financiamento de longo prazo, o financiamento do desenvolvimento. Então, países como o Japão e a Alemanha contaram bastante com a predominância ou o protagonismo dos bancos, como os grandes agentes de financiamento. E os países em desenvolvimento contaram e têm contado até hoje com a participação mais efetiva de bancos públicos no financiamento do desenvolvimento. Só fazendo um parênteses do que eu quero dizer com isso, as empresas, quando se financiam, quando tomam recursos, elas podem fazê-lo de duas maneiras. Ou a empresa pode procurar um sócio, isso significa que ela vai ao mercado de capitais e faz uma abertura de ações, conhecido o termo inglês por IPO, uma abertura de capital na Bolsa, ou bem ela toma recursos, ou ela lança uma dívida. Ou então ela arruma um sócio privado, um banco, por exemplo. Quando eu mostro essa tabela aqui para vocês, o que eu quero dizer basicamente é que as empresas nos Estados Unidos normalmente se financiam, se lançam ao mercado, captando recursos no mercado de capitais. é isso que fez, por exemplo, a Apple, é isso que fez a FedEx, é isso que fez a Amazon, empresas importantes no cenário de hoje, ou empresas mais antigas. Foi isso que essas empresas fizeram para se colocar como players competitivos. Empresas alemãs ou japonesas em compensação buscaram o seu financiamento, e buscam o seu financiamento, em consórcios com grandes bancos. Na Alemanha, os bancos universais, e no Japão, os bancos principais. Todos os conglomerados japoneses sempre têm dentro de si um grande banco que é o financiador desse conglomerado empresarial. E esse sistema, em certa medida, é replicado nos países em desenvolvimento, mas contando, nesse caso, com a participação dos bancos públicos. Portanto, voltando ao começo da minha intervenção, diria a vocês, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Que, sim, as instituições importam, porque são elas que definem, que formatam a organização dos sistemas econômicos. E eu estou olhando para as macro-instituições, ou seja, para a organização do sistema financeiro, mas estou reconhecendo que há uma variedade, uma diversidade de instituições, ou o que uma literatura mais recente de economia política chamaria de variedades de capitalismos. Isso, a identificação de que há uma variedade de macro-instituições possíveis, de que os países podem organizar os seus sistemas financeiros, os seus sistemas concorrenciais, os seus sistemas regulatórios, de maneiras diferentes, não significa necessariamente que nós tenhamos que ser ou sejamos complacentes com arranjos não funcionais. E, na última parte da minha apresentação, quando eu voltar a esse ponto, vou argumentar para vocês que uma das agendas do direito é balizar reformas institucionais destes macro-arranjos. Então, como o direito pode lidar com essa variedade de modo a torná-la positiva ou promissora para as estratégias de desenvolvimento. Mas, por ora, nós temos esse quadro de diversidade. Olhando para alguns gráficos, só para situar uma informação e corroborando esse ponto, vejam esse dado que é curioso. A gente fala muito de Bolsa de Valores aqui no Brasil. Essa barrinha preta e essa barrinha azul são as bolsas norte-americanas. A preta é a Nasdaq, das empresas de tecnologia, e a azul é a Bolsa de Nova York. A barrinha verde é a Bolsa de São Paulo. Na verdade, é a única bolsa que tem hoje no Brasil. A amarelinha é de Buenos Aires e a branca, a mexicana. Isso aqui é o número de companhias listadas. Notem que, nos Estados Unidos, o tamanho da Bolsa de Valores é brutal. O mercado de capitais, o número de empresas listadas é muito grande. Veja que a Bovespa tem hoje 381 empresas listadas contra mais de 2.500 empresas listadas na Nasdaq e mais de 2.000 empresas listadas na Nise. Então, veja, quando eu estou aqui argumentando que este macro arranjo institucional que organiza o sistema financeiro tem variedade, o que eu estou mostrando com isso é que um país como os Estados Unidos, por exemplo, tem uma enorme participação do mercado de capitais como um agente de financiamento da sua economia. Quando a gente olha para o Brasil, nós temos uma situação reversa. o tamanho da nossa Bolsa de Valores é pequeno, não é tão grande assim. E, quando a gente olha também para o mercado bancário privado, a gente pode reconhecer traços similares. Este é um dado aqui do Banco Mundial que mostra a participação do crédito nas economias por proporção do PIB. Então, vejam aqui o Brasil em vermelho e os Estados Unidos em verde, por exemplo. mas podem ver também a Alemanha e o Japão que são tipicamente setores bancários. Vejam que o Brasil tem uma taxa, um volume de crédito em relação ao PIB que, apesar de crescente, chegou agora a 57%. Ou seja, de toda a riqueza que o país produz, 57%, o tamanho do mercado de crédito que as pessoas conseguem tomar nos bancos para investir, etc., é de 57%. contra 200% no mercado americano. Nos Estados Unidos o sujeito faz leasing para a liquidificadora. Tudo bem, mas é uma economia que tem muito crédito. E outras economias também. Em compensação, assim como as bolsas de valores do México ou da Argentina são pequenas, o mercado de crédito desses países também é pequeno. Notem aqui, a Argentina, a primeira tabelinha, primeira linha, tem aqui um tamanho de crédito de 14% do seu PIB, o México de 24%, contra 168, estou aqui em 2010, 168 do Japão, 166 da Alemanha. O que isso nos indica? Isso nos indica que esses países são diferentes, que organizam institucionalmente os seus sistemas financeiros de modo diferente e que têm que lidar com situações diferentes. Eles contam com falhas de mercados diferentes e processam essas falhas de mercado de maneiras diferentes. Então, essa aqui é a reprodução dessa tabela, só para vocês verem graficamente como nós estamos em um patamar bem abaixo, nós, que eu digo, latino-americanos, o vermelho, o amarelo e o branquinho aqui de baixo, contra a participação dos países desenvolvidos no que se refere a crédito. Isso nos indica que nós temos necessidades bastante diferentes e nós lidamos com essas necessidades de maneira diferente. Como é que nós lidamos com elas? Nós formatamos um arranjo institucional específico e responsivo a essa nossa realidade, dando para a gente um quadradinho daquela primeira tabela em que os bancos públicos são relevantes. Então, vejam aqui, esse é um dado do BNDES, como que as empresas brasileiras se financiam. A maior parte das empresas brasileiras se financiam com retenção dos seus próprios lucros. Isso aqui, o número não apareceu, mas é em torno de 49%. Cerca de 26% das empresas brasileiras tomam recursos do BNDES e o restante é captações externas, debêntures e ações. Ou seja, qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é, nesse debate de direito e economia ou de instituições e economia, ao reconhecer, o que esses dados me forçam a reconhecer? Que eu tenho uma variedade de cardápios possíveis, justamente porque os países modelam os seus cardápios com base na sua trajetória. E a trajetória brasileira, por diversas razões que a gente pode explorar aqui em um debate, a trajetória brasileira não foi favorável ao desenvolvimento do mercado de capitais, da Bolsa de Valores, como o ator de financiamento da nossa economia. Tampouco foram os bancos. Quem foi cumprir esse papel? Os bancos públicos, o que tem custos e benefícios. Então, qual é a minha grande questão aqui? como que eu, diante de um diagnóstico desse, de que há uma variedade de arranjos possíveis, como é que eu lido com isso, tanto de uma forma positiva quanto de uma forma normativa? Só para situar vocês o quanto o BNDES tem crescido nos últimos anos, estou aqui comparando três situações. A trajetória mais ascendente aqui dos triangulinhos são os desembolsos do BNDES. Notem que eles crescem barbaramente a partir de 2005, chegando a 165 bilhões no final de 2010. E é muito, os desembolsos do BNDES são muito mais representativos do que as emissões primárias de ações, ou seja, o que as empresas tomam de ação, tomam de recursos por meio do lançamento de ação, ou mesmo de debênture, que são esses últimos, as últimas duas curvas. Mesmo o mercado de ações que tem esse crescimento alto em 2009, isso é, na verdade, as emissões da Petrobras pela capitalização do pré-sal. Mas, normalmente, vocês podem ver que a normalidade da curva é de ser bem abaixo do desembolso do BNDES. O BNDES é o grande financiador de longo prazo da economia brasileira, se a gente comparar com outros veículos. Muito bem, o que isso nos dá? O que o direito tem a ver com isso, basicamente? O direito tem a ver com isso por duas razões. Primeiro, nós, primeiro, temos que termos a capacidade de identificar estes macroarranjos institucionais. Nós temos que ter a capacidade de desenvolver uma tecnologia de conhecimento que nos permita identificar como funcionam os sistemas de economia política. Por quê? Porque boa parte disso tudo que eu falei aqui para vocês se explica ou é construído com base em normas ou decisões judiciais. Exemplo, por que os bancos públicos têm esse protagonismo? Ora, porque eles têm vantagens competitivas. Uma delas, o caso do BNDES, ele tem uma taxa, uma capacidade de captação de recursos, de funding muito mais baixa do que a dos bancos privados. Da onde vem o dinheiro do BNDES? Veio, em boa parte da sua história, de recursos de poupança compulsória, de recursos extraídos pelo governo. Na Constituição de 88, foi feita uma opção do Constituinte. No artigo 239, parágrafo 1º, disse, olha, 40% dos recursos do FAT são do banco e serão remunerados com uma taxa de juros de longo prazo que é hoje de 6% ao ano. Muito inferior às outras taxas de juros da economia. Portanto, isso dá ao banco uma vantagem competitiva. Segundo, se a gente olha o artigo 164, parágrafo 3º da Constituição, a gente vai identificar, por exemplo, que as disponibilidades de caixa dos estados têm que ser depositadas nos bancos públicos. Se a gente olha o Código de Processo Civil, nós veremos que os depósitos judiciais têm que ser feitos nos bancos públicos. O que essas normas nos dizem? Essas normas são basicamente a sustentação de mecanismos de poupança compulsória, de mecanismos de atração de recursos da economia que não são alocados livremente pelos indivíduos, mas são direcionados para os bancos públicos, dando a esses bancos públicos uma margem de recursos muito grande a custo barato que os permita desempenhar suas funções com vantagens competitivas. Isso se justifica? Sim. Por quê? Porque justamente foi a forma que os formuladores de política pública brasileira entenderam de debelar os problemas que nós tivemos de financiamento do nosso desenvolvimento. A Bolsa de Valores brasileira e o mercado bancário brasileiro nunca tiveram o porte necessário para amparar as estratégias de desenvolvimento necessárias do país. Então, como é que se resolveu isso? Se resolveu criando compulsoriamente uma destinação forçada de recursos para irrigar bancos públicos que assim se encarregariam de fazer os financiamentos de alto risco e longo prazo da nossa economia. Então, a primeira questão que tem a ver com o direito é identificar isso. As normas que estão na Constituição, a norma do Código de Processo Civil, a criação do FGTS nos anos 60 e diversos outros fundos compulsórios se destinou a esse propósito. Então, identificar isso e saber avaliar o impacto disso, o impacto de custo e de benefício e ponderar se vale a pena ou se não vale a pena é uma tarefa nossa. São normas jurídicas. Segundo, essa primazia dos bancos públicos também decorre de decisões judiciais. Então, por exemplo, quando o Supremo decide ou o STJ decide questões como a disponibilidade de caixas nos bancos estaduais privatizados, por exemplo, decidindo que os bancos estaduais privatizados, aqueles que adquiriram os bancos estaduais não podem receber as disponibilidades de caixa dos estados e municípios, garantindo que as disponibilidades de caixa de estados e municípios sim, devem ir para bancos oficiais, a decisão judicial reforça esse comando dizendo há uma poupança no país que deve ser encaminhada não para onde o alocador bem entende, mas sim para um destino certo, que são os bancos públicos. A mesma coisa, o crédito consignado. Isso pode ser feito, essas decisões podem ser judiciais ou administrativas. O STJ já decidiu e o Cade teve agora uma decisão, uma medida cautelar, uma medida unilateral, não é uma medida cautelar, uma medida preventiva contra o Banco do Brasil que vai no sentido contrário, dizendo basicamente o seguinte, o que acontece com relação ao crédito consignado. Tem um debate que é pode os bancos públicos impedirem que os servidores públicos façam crédito consignado com outros bancos se eles recebem pelo banco, se o banco pagador é um banco público, as decisões do STJ até agora tem sido no sentido de que sim, pode se vincular. E a decisão do Cade vai no sentido contrário, dizendo que não, é um problema concorrencial, o Banco do Brasil não pode ter essa exclusividade. Não estou aqui fazendo juízo de valor quem está certo e quem está errado, só estou dizendo que decisões para um lado ou para o outro fortalecem ou enfraquecem um sistema financeiro, um macro arranjo institucional que é organizado juridicamente com normas e decisões que favorecem a destinação de recursos de poupança para os bancos públicos e, portanto, favorecem a sua vantagem competitiva no sistema financeiro. Para terminar, eu diria que, além de identificar uma análise positiva de como funciona o sistema financeiro e ponderar os seus custos e benefícios, vale a pena? Será que é correto um banco público ter a exclusividade do crédito consignado dos servidores? Será que é correto que um banco público tenha as disponibilidades de caixa como um monopólio? Ou seja, será que é correto que o BNDES tenha 40% do FAT? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que seja a única maneira de um país em desenvolvimento compor a sua instituição, o seu arranjo institucional para debelar os problemas de desenvolvimento que ele tem. Mas pode ser que não. Então, identificar e fazer essas ponderações é uma agenda nossa, é uma agenda de direito e economia no debate de financiamento do desenvolvimento. E uma segunda agenda é uma agenda normativa. Ao ter o diagnóstico, ao ter o mapeamento das questões, que desenhos institucionais são mais promissores? E aí, a gente pode ter em conta que é tanto mais difícil fazer, alterar drasticamente os macro arranjos institucionais de uma maneira abrupta. Toda a agenda dos anos 90 nos mostrou que boa parte dos programas do Banco Mundial na África subsaariana ou mesmo no leste europeu, boa parte dos programas não foi tão bem sucedido quanto se esperava, por ter implementado uma agenda de reformas muito abrangente. E o debate de direito e desenvolvimento hoje tem caminhado no sentido de modular reformas institucionais, procurar reformas institucionais incrementais. Então, para fechar a minha conversa aqui com vocês, eu diria essa minha intervenção, portanto, se localiza nessa identificação dos macro arranjos. Entende que há uma variedade de arranjos possíveis. No caso do sistema financeiro, isso é muito evidente com os países escolhendo se vão financiar suas economias com o mercado de capitais, com os bancos ou com os bancos públicos. Essa escolha, por sua vez, ela é sustentada em normas jurídicas, em decisões judiciais e na prática dos agentes. Reformar essas práticas, reformar esses arranjos, primeiro, identificar os seus custos e benefícios e reformar esses arranjos, no entanto, não é uma tarefa trivial. O que eu quero dizer claramente é privatizar um banco público não é uma tarefa fácil e é uma tarefa que envolve o que um pesquisador interessante, que é o Thomas Carothers, alguém que percorreu várias das reformas institucionais dos anos 90 chama a atenção, que é há um componente de incerteza muito grande nas reformas institucionais. Então, privatizar um banco público, dar um cavalo de pau naquela tabela com a qual comecei a minha apresentação, pode nos levar a um panorama de incerteza e provocar um efeito colateral não satisfatório. Nós podemos só nos tornar um país sem crédito ou com menos recurso ainda ou com menos desenvolvimento financeiro. Então, a mensagem é como produzir reformas incrementais que permitam dois grandes caminhos virtuosos aqui. De um lado, como evitar que bancos públicos predem, concorram predatoriamente com bancos privados ou com o mercado de capitais? Ou seja, como fazer com que o BNDES não financie empresas que não precisem do BNDES? Essa é uma grande questão que envolve temas como a governança do banco ou, entre outros, por exemplo, uma coisa que eu tenho aqui discutido, tenho um artigo sobre isso, a ideia de um mandato para o BNDES estabelecendo os parâmetros de intervenção. Mas, de novo, uma reforma incremental, não um cavalo de pau no nosso sistema financeiro. E, segundo, como induzir coexistências e complementaridades? Tem muitas coisas que o BNDES, por exemplo, faz muito bem. Atua com um banco de segunda instância, repassando recursos para o Banco do Brasil emprestar para as pequenas e médias empresas. Isso é virtuoso, isso fortalece o mercado financeiro. Não só o Banco do Brasil, outros bancos privados também contam com recursos do BNDES. Ou, quando o BNDES coloca dinheiro em fundos de investimento que atuam em pequenas empresas que chegam ao mercado de capitais. Em casos como esse, o BNDES joga a favor de um desenvolvimento, de uma sinergia no sistema financeiro. Financia quem não tem como se financiar e promove um efeito, uma externalidade positiva na organização do mercado financeiro brasileiro. acho que essa é uma tarefa a ser enfrentada. Como produzir reformas incrementais, moduladas, que evitem a predação e que induzam a complementaridade dos atores, reconhecendo a diversidade de arranjos e que, possivelmente, nós não seremos os Estados Unidos, não teremos aquele volume de ações listadas no mercado de capitais. Obrigado. Obrigado.